Pra quem torcia, ansiava por zebras, caos e a quebra da ordem, o UFC 294 em Abu Dhabi certamente decepcionou, porque nenhuma das principais zebras perdeu. Nesse vídeo aqui vou focar na luta co-principal e por que diabos viu o copo meio vazio pro lobo Hansat Kimaev, mesmo ele tendo batido o lendário Kamaru Usman. Vamos lá, em primeiro lugar a parte em que dou o meu braço a torcer. Vocês ouviram nos vídeos aqui do canal durante a semana. Não imaginei que o Hansat fosse vazar a defesa de quedas do Usman como ele vazou. Repetindo, o nigeriano tinha a melhor defesa de quedas da história do evento. Ninguém alcançou 17 lutas no UFC com 97% de taxa. Aí meu amigo, das duas uma, ou o wrestling estilo livre russo provou mais uma vez o seu valor sobre o wrestling folkstyle americano, ou a explicação tá no departamento físico. O cara 7 anos mais velho, menor, com os joelhos duvidosos e sem um campo completo, não conseguiu parar a volúpia da juventude. Sinceramente, olhando pra luta do Hansat com o Durinho, acho que tá mais pra segunda hipótese, porque o brasileiro também era menor, mais velho, só que teve um campo completo e não caiu. Independente da versão escolhida, sim, impressionou. O Usman foi quedado quatro vezes hoje. Isso é o dobro de quedas que o cara levou em 23 lutas profissionais. E o lance, claro, não é só quedar. A forma que o Hansat cobriu, travou no chão, também é elite. Porque nas vezes que caiu, o Usman só conseguiu levantar com a buzina do final do round, e não com as próprias forças. Agora, com tudo isso dito, esse copo meio cheio pro Hansat, de que ele é um grappler absolutamente formidável, fora da curva, acaba aqui. Vamos lá, não achei o primeiro round 10x8. Por mais que tenha sido um domínio posicional total, Hansat não chegou perto de um desfecho, nem por finalização, nem por nocaute. O Usman não virou passageiro da agonia no ground and pound e nem ficou perto de ser estrangulado. Beleza, tava correndo um risco ali quando levantou com o rival nas costas, mas imediatamente entendeu e se livrou da pressão jogando no chão. Pra mim, 10x9. E que fique claro, não mexeria no placar final. Eu teria pontuado Hansat 2 rounds a 1 de toda forma. Agora, os rounds 2 e 3 foram absolutamente parelhos, e é inegável que neles duas coisas aconteceram. Um, Usman foi superior em pé, em ambos. Dois, a queda de rendimento do Hansat do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, é muito explícita. Eu falei na prévia, às vezes não é nem uma questão de condicionamento físico, é que ele entra tão adrenalizado se sentindo na obrigação de amassar que dá tudo o que tem no primeiro. Sim, o cara pode ter o primeiro round mais aterrorizante do esporte, mas é fato que dos 5 aos 10 minutos e dos 10 aos 15, é outro lutador. E esse não põe tanto medo assim. Pessoal, o Usman não teria perdido essa luta se ele tivesse defendido uma das quatro quedas. A queda que levou aos 2 minutos e meio do terceiro round. Se ele mantém de pé ali, os 3 jurados marcariam o empate. Teve um que marcou, inclusive. Foi decisão majoritária porque o Davis Leteb pontuou os rounds 2 e 3 pro Usman. E ainda que tenha botado pra baixo todos os rounds, ele só atacou o Usman no primeiro. Nos outros dois, administrou no melhor estilo cobertor molhado. Por isso, o jurado marcou o terceiro round pro Usman, que levou a melhor em pé e não sofreu quase nada no chão. A trocação entre eles foi mais uma guerra fria, de muito estudo, mas nos momentos de colisão, ficou claro quem tinha o boxe mais polido, com o Usman conectando aqueles diretos de direita. Então, somando tudo isso, a minha impressão é que esse mesmo Usman, vejam bem, tô falando esse, não aquele de 31, 32 anos no áudio físico. Esse mesmo, de quase 37 anos, com esse par de joelhos, sem nunca ter feito uma luta com 84 quilos no UFC, mas com o campo completo e em 5 rounds, poderia ter vencido. O cara, aliás, competidor visceral que é, tava arrasado. Teve que engolir o choro falando com a repórter Megan Olive. Disse que esqueceu o sabor da vitória, que os resultados, apesar de apertados, faziam ele repensar a vida, repensar tudo. Mas no final, se apegou ao fato de que em 3 rounds, sem o preparo necessário, contra um cidadão que teve um ano e meio pra ajustar pro peso médio, ele fez o que pôde. Também sou obrigado a imaginar como teria sido com o Borrachinha, o adversário original, que é bem mais pesado, mais forte e pega mais duro que o Usman. Ou até mesmo contra o Jared Cannonier, o primeiro substituto acionado, assim que a ausência do brasileiro foi confirmada. E com o Robert Wittaker com o campo completo? Hansett disse à ESPN que machucou a mão no primeiro round e, por isso, teve dificuldade a partir daí. Será que isso explica tudo? De toda forma, essa foi a maior vitória da sua carreira, achei o resultado justo e passar por uma lenda com 10 lutas de MMA há 29 anos é um baita motivo de celebração. O meu ponto aqui é o gerenciamento de expectativa. O Hansett definitivamente não emerge desse UFC 294 como o grande bicho papão do peso médio. Felizmente pra ele, pela fama e o hype acumulado até aqui, o caminho até o título não será tradicional, gradual até o topo. Pelo contrário, ele acabou de conquistar o Tyroshot contra o Sean Strickland sem ter vencido um único top 15 da divisão até 84 quilos. Nesse momento veio uma baita quebra de personagem, porque antes da luta Hansett dizia que amassar, matar, fazer parecer fácil, que nunca perder um round de sparring na vida, etc. E depois tava todo humilde, dizendo que era muito fã do Usman desde que era um menino na escola e tinha até medo dos treinadores do cara. Hansett nem quis desafiar o Sean Strickland, disse que só queria ser feliz e levar um dinheirinho pra mãe em casa, quando há dois dias disse que já se sentia campeão, porque fez isso e aquilo com o Strickland na academia e tá em outra estratosfera comparado a ele. De verdade, bota um do lado do outro e parecem duas pessoas completamente diferentes. Mas enfim, o Strickland nunca foi finalizado no MMA em 33 lutas. Se o Hansett não conseguir no primeiro round, por quanto tempo ele mantém o americano preso no chão? 25 minutos? Vai ser interessante. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a luta co-principal desse UFC 294 que terminou agora na tarde de sábado? Vocês viram o copo mais meio vazio pro Hansett, como eu vi, ou não? Discordam completamente e acham que ele tirou onda contra um lutador da estatura do Usman e por isso foi o copo meio cheio. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, a forma de você retribuir o canal e a gente circular pelo YouTube aqui. Dá uma moral aí pro sexto round e não perde a outra resenha desse UFC 294 que foi sobre Slama Rachev versus Alexander Volkanovski. O vídeo vai aparecer aqui do lado assim que estiver disponível. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.